Vem comigo fazer hoje um pavê de coco simplesmente maravilhoso. Olha só que delícia, gente! Receitinha bem simples para te ajudar na cozinha. Fica um pavê com sabor bem suave, gente! Uma delícia! Vamos lá para a receita rapidinho e se você ainda não é inscrito, faça agora sua inscrição aqui no canal. Em uma panela ao fogo baixo, você vai colocar uma caixinha de leite condensado. Aí vai adicionar uma caixinha de creme de leite. Adicione também uma xícara de leite misturado com uma colher de amido de milho. E para finalizar, 50 gramas de coco ralado. Agora você vai misturar bem, sempre em fogo baixo, tá? E não pode parar de mexer, senão o creme vai grudar aí no fundo da panela. Eu vou mostrar para vocês o ponto certinho aí em que a gente para de mexer. Tá vendo que ele já está ficando mais grossinho, né? Quando chegar neste ponto de creme aí, você desliga o fogo e reserva. Agora em uma travessa, você vai fazer uma camada de bolacha maisena umedecida em leite. Daí você vai cobrir a camada com um pouco do creme. Olha só, gente. Em cima do creme, nós vamos fazer outra camada de bolacha maisena. Assim você vai fazendo até acabar o creme ou até chegar aí no topo da travessa. Enquanto eu vou fazendo as camadas aqui, eu quero deixar um oi hoje para a Cremilda Chaves, lá da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Deixe você aí nos comentários o nome da sua cidade para que eu possa te cumprimentar. Eu vou colocar agora a última camada aí na travessa. E essa última camada, ela vai ser de creme. Aproveita e já deixa o seu like aí para nós. Se você ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição aqui no canal. Para finalizar, você vai colocar um pouquinho de coco ralado aí sobre o doce. E então vai deixar na geladeira por no mínimo duas horas antes de servir. Quando você for servir, você pode colocar um pouco mais de coco ralado, tá? Não tem problema. Agora dá só uma olhada nessa belezura. Gente, fica um doce muito cremoso, com sabor bem suave. Não é aquele doce enjoativo, sabe? Ficou muito bom mesmo esse pavê. Pode fazer aí na sua casa que vai ser sucesso. Gente, essa semana eu quero começar com as receitas de Natal. Começar a fazer as receitas de Natal. Deixa aí para mim nos comentários sugestões de receitas, sobremesa. O que você costuma fazer na sua casa. Olha só gente, que delícia de doce. Só para passar vontade, né? Essa foi a receita de hoje. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima receita. E até a próxima receita.